Fala aí meus parceiros, aqui quem fala é o Crack Underbott e mais um vídeo de Dead Rising, parte 15. Nesse vídeo iremos fazer duas missões envolvendo o resgate de sobreviventes e uma missão principal, na qual essa missão principal você só tem que chegar no horário e a missão será concluída. Não é uma missão difícil, é até simples. Que é o caso 3, se eu não me engano, que é o passado do professor. Eu tenho que estar no refúgio entre 11 e meio dia, aí eu fazendo isso a missão já vai estar concluída. Na parte 13 e na parte 14 o áudio ficou um pouco baixo, porque o meu antigo fone quebrou e estou com o novo. Eu vou ver se nessa parte 15 o áudio vai ficar melhor, se não ficar eu não sei o que eu posso fazer, só comprando o outro mesmo. Mas não está ruim o áudio não, está até compreensível. Ainda bem que tinha essa rainha. Eu não quero morrer aqui! Obrigada. É, a Frank salvou ela. Vamos! Vamos! Não! Não! Eu já tive! Segue-me! 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 Boa tarde! Boa tarde, Shaddy. Nós estamos colocados para nós. Nós estamos colocados para nós. Agora estou na dúvida. São 10 horas ou 11 horas? Acho que são 10 horas. É. Agora o shopping abriu. Obrigado. Muito obrigada. Eu acho que há um rio em algum lugar. Aqui, Blue. O que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? E aí Caraca, ele é tão burro que não vai conseguir subir. Eu vou ter que tirar o waypoint que eu fiz, para o imbecil fazer. Uma pena! Eu vou acabar sendo pegas, por causa da imbecilidade desse cara. Ainda bem que tem a rainha. Ainda bem que as garotas estão passando para o perrengue, mas o cara está. Ainda bem que não levamos o dano nele. Agora ele está correndo rápido, né? Ainda bem que eu vou acabar morrendo, velho. Ainda bem que eu estou com as esquivas. Ainda bem que eu estou com as esquivas. Ainda bem que eu estou com as esquivas. E aí Veja. Ah cara, pela manha, Hugo. Segue-me! Ano... Ase! Siga-me! 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 Segue-me! 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 Caraca, eu vou morrer pela burrice desses caras! Os urbis não respawn, cara! Segue-me! 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 Caraca! Vou acabar morrendo! Segue-me! 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 Venha! Que bom, né? Pelo menos isso! C'mon! 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 Agora dá tempo. C'mon! C'mon! Ah, o cara do restaurante. Ainda bem, cara. Eu ia passar uma raiva se não desse tempo. Se não desse certo, eu ia fazer outra tática. Eu ia salvar as galãs depois do cara. Não tem jeito! O que aconteceu? Sim. Tudo bem. O que aconteceu? Ele está estabilizado. Ele deve estar bem por agora. Você está bem? Você tem sangue sobre você. Hum? Oh... sim. Deve ser de aquela garota que eu salvastei. A garota? Ela está morta? Eu pedi para ajudar ela, mas ela tirou. Você não pode se afirmar por uma garota com seus looks. De qualquer forma... Ela estava dizendo algo sobre Santa Cabeza. Santa Cabeza? Eu acho que eu... Agora o cara acordou. Dr. Barnaby, você está acordado? Santa Cabeza... Eu deveria ter conhecido... Eu pensei que Santa Cabeza estava terminando e terminando! Você planeja desistir a justiça agora? Calma, Dr. Barnaby. Nós apenas seguimos ordens. Nós temos que proteger... Proteger? Mais como emprisono! Professor, se nós vamos proteger você, nós precisamos saber a verdade. Tudo. Por favor, Eu entendo que você sabe o que Santa Cabeza é. Estou certo? Ah, Frank! Tudo bem, eu só vou dar minha informação de algum lugar em outro lugar, muito obrigado. Talvez eu possa me despedir dessa mulher de novo. É, o caso foi concluído, então vou me despedir por aqui, beleza, então, valeu, falou e até mais. Fui, tchau!